O São João vai dar saída e você junto com a gente na transmissão da CBFS TV do nosso futebol. Vamos nessa! Já vai trocar, começou a troca. O São João também está trocando os quatro nesse exato momento. Normalmente é de 5 em 5 minutos. Vamos só ver aí, Caracaragê, tentou ajeitar a cabeçada. Gol do Pato! E é de Everton! Bom, o cara acabou de entrar. Acabou de entrar, foi lá para a área. Futebol, a gente que sempre reforça o convite para você. A gente vai estar junto até o próximo domingo, na grande decisão que acontece, domingão, dessa Supercopa, a oitava edição da Supercopa de Futsal. Primeiro tempo, o Pato foi mais efetivo, construindo já uma guliada nos primeiros 20 minutos, hein, Bocão? Tirando o peso da estreia e, evidentemente, exigindo um pouco, se tornando volumoso desde o primeiro jogo. Para o time, ele falou, temos ainda seis minutos nesse primeiro tempo, temos o segundo tempo, vamos trabalhar a bola e vamos em busca do resultado. Então, ele pedindo paciência, até porque esse gol do Ian aí, que vocês falaram que nem ele acreditava. Valeu, Drica! De ouvido ligado lá embaixo, olha o chutaço novo, a defesa do Johnny! Três minutos. Avança o Pato, lá vem o Pato, Neguinho! Limpou o Neguinho, um, dois, três, tá viva a bola, intercepta bem! Índio fechou a porta e nunca é bote! Lambom! O Tom passou da bola, Neguinho, preferiu a abertura, defesa do Lambom. Aí o Índio. Soltou essa bola, queria avançar ali o Cadu, ele vai, Cadu arriscou, ganhou o escanteio. O contra-ataque do São João, dez segundos de finais, boa abertura. Joalisson não conseguiu finalização, o Tom tem contra-ataque, vai sair cara a cara, tirou o goleiro, uma trave! Nove, no gabote, é gol! Gol! Do Pato! E é dele de novo, Everton! Rapaz, o Tom fez toda a jogada. Por um pecado a bola bateu na trave. E aí ficou viva pro Tom. Vai trocar a bola, vai trocar a passe, vai tocar a bola. Vai gastar o tempo que for, porque a vitória vai classificando também a equipe do Pato. Mas olha, a escapada já rápida, Lambom! Só que foi... Começa a escapada da equipe do Pato. Arriscada, defesa do Lambom! Foi recuo ou não foi? Pediram recuo, juizão não deu não. Não foi intencional. É, não foi intencional. Exatamente. Mas é o que a gente falou, perder de um, perder de dez, é a eliminação do mesmo jeito. Tom abriu. Cara a cara, Neguinho, Lambom! Boa defesa, Cadu tem contra-ataque rápido pro São João, querendo o gol. Explode na marcação! Índio. Ruim é quando tá pendurado pra fazer isso. Olha a pressão, roubada de bola! Rapaz, o Neguinho quase fez o quinto gol! Uma movimentação aí de goleiro linha, né? É, tem o pessoal em pé aqui embaixo, ó. É, é o quarteto que... O que começou o jogo. Rapaz, o desvio na trave! Deus do céu, ninguém esperava essa bola! É um time bem organizado. Claro que falta ainda, né? Se consolidar fisicamente, vamos lá. Vamos ver o Luciano, arriscou, conseguiu abrir o passe, defende, Johnny! Boa roubada de bola, arriscou o chute! Defende, Lambom! Que dia, hein? Com certeza. Quinta-feira, o ginásio vai tá lotado, a Arena Jaraguá vai tá lotada. Vai ter uma pressão gigante. Pra cima da equipe do Pato que vem, agora o São João! Gol! Do São João do Jaguaribe! Marcelo! Numa grande jogada! Tiro de canto, Gerne. São João, com a recuperação aí do Luciano. Abriu, Cadu, limpou, Cadu, cruzamento! Gol! E é dele de novo! Gerne pra descontar ainda mais! É bom tá, o Bocão é o cara que, né? Não vou nem falar da experiência dele. Falou, pediu não! Aí, Luciano! Abriu pro Marcelo, Johnny! Porque o 4x0, na realidade, ele... 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 Mascarou um pouquinho, né? Porque te dá um conforto, você entra numa zona de conforto, que a gente acaba achando na avaliação de que o Pato precisa melhorar pra enfrentar o Jaraguá amanhã. Mas não, o nível de exigência aumenta, o nível de competitividade aumenta e, consequentemente, teremos um jogo mais intenso. Mas tá de parabéns o São João de Jaguaribe pelo trabalho feito nesses dois jogos. E, é claro, né? Tem muito chão pela frente ainda.